Eu que vou vencer! Vem por cima do meu cadáver! Quem vai vencer essa parada sou eu, Homem-Aranha! Olha aqui! É bebê, é a minha areia, rapaz! É a minha areia, meu pai! Você vai pegar o cabelo... A minha da mãe, aqui, ó! Acabou pra mim! Toma! Ah! Eu vou passar por cima do seu... Ah! Do seu cabelo! Você não vale nada! Ah! Invejoso! Agora eu vou fugir! E você que vai ter que correr atrás de mim! Eu te odeio! Ih-ha! Passa pelo... Uh! Yeah! Vai gol dinamo! Uhul! Uhul! Tá abrindo! Ai, droga! Passa... Ai, droga! Ih-hu! Eu vou vencer essa corrida! Não! Eu vou vencer o cara... Um... 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 Ah! O que você fez comigo? Seu! Ai! Lata velha! Lata velha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu fiquei toda bugada! Ai, cadê, cadê, cadê? Você não... Toma! Ah! Toma! Pica louco! Hi-hi! Ah! Ah! Bate! Ah! Você me amassou! Não, não, não! Tem um grande heróico ali na frente! Eu vou pegar! Eu vou pegar o azul! Sai da frente, tiozão! Ah! Não, não! Não, não! Não, não é isso! É o Ash do Pokémon! É o Ash? Cadê o Ash? Aqui! Ai! Ih, ele tá brigando com você! Toma, Ash! Bota aqui! Bota aqui, bebê Hulk! É bebê areia, seu burro! Bota aqui, bebê areia! Ih, tá perdendo a sua personalidade! Eu já fiz um papel! Ih, volta aqui! Você tá na frente! Bota aqui! Não, 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 não! Onde o helicóptero? Ah! Não, 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 não! Cala! Meu Deus do céu! Que bagunça! Ai, quer saber? Não, 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 não! Não! Não, não! Ih, toma! Acabou a brincadeira! Acabou a nada! Ah! Hi, hi, hi! Opa! Eu tenho aqui, isso aqui! Ai, meu Deus! Não, não, não! Esse aí é o carro monstro! E eu tenho uma toca de Deus! Não! Deus não anda de moto! Não! Ah, droga! Ai, meu Deus! Vamos tentar descansar porque eu cansei! Eu tô mal com a boca! Espero que o filho não chegue aqui! Galera! Eles saíram explodindo tudo! E isso é muito explosivo! O pai do Albebe Aranha falou pra ele não começar a explodir as coisas! Eu acho que ele vai se dar muito mal e vai acabar sendo preso de castigo! Deixa o like e se inscreve no canal! Se você não deixar o like, você vai ficar de castigo também! Ah! Ai, cansei! Ah! Papai! O que é que foi, papai? Você está chateado! Ih, caraca! Eu acho que ele ficou bravo! Papai! Cadê o papai? Ele tá meio bom! Deixa eu achar! Por que ele tá fazendo esses barulhos estranhos? Papai! Papai! Eu senti um projeto! Papai! Por que você tá nervoso? Ai, papai! Não! Não, papai! Por que você tá fazendo isso? Eu vou pedir de você, papai! É um tixi! Você nunca vai me pegar e nem me explodir! Ah! O que você tá fazendo, bebê aranha? Eu estava brincando com o meu amigo bebê Hulk! Você deu um prejuízo gigante para a cidade e destruiu tudo! Peste! Papai voou que nem um idiota! Olha só! Não me... Ai! Ai, você me aceitou uma arma de teia! Você agora... O que? Faz um negócio que não tá fazendo aqui. Por que, papai? Você... Toma! Ai, papai! Aqui, o que você merece? Toma! Ai, ele afundou! Você vai me dizer que eu tô de castigo! Tá de castigo e ganhou uma bola nova! Bola? É! Vamos! Duas! Ah, o que é essa bolinha? Deixa eu ver! Ah! É, galera! Eu acho que o bebê... Levou umas palmadinhas e vai ficar de castigo preso em algum lugar! E vou contar, quer junto com o bebê? Olha aí! No quarto, por culpa sua! Você explodiu tudo! Só que não é verdade, né? Como não é verdade? Ah! Não! Não faz isso! Acende esse negócio aí! Não, bebê Hulk! Você vai botar fogo na minha casa sim! Deixa eu abrir essa porta! Não, calma! Calma, cara! Meu Deus! Olha, meu pai tá ali! E aí a gente não tem pra onde fugir! Ele tá de guarda, cara! A gente pode fugir pelo banheiro! Sério? Deixa eu ver! Minha mãe tá ali! Não vai nada! É minha mãe! Tem um ralo aqui da privada, ó! Pai, você acha que a gente... Olha o tamanho da minha cabeça! Você acha que vai passar por dentro desse ralo? Quem mandou ser cabeçudo? Parece que na... Olha só! Vamos pra onde? A gente tem que dar um jeito de fugir! Vamos ver o... Aqui, mas é só passar por trás dele, ó! Não, peraí! Peraí! Ai! Se eu passar, ele vai descobrir! A gente precisa dar uma olhada no quarto dele pra ver se tem... Ah, a janela tá fechada! Uma... É! Deixa eu ver... Ah, vamos jogar umas coisas no quarto dele aqui, ó! Só pra ele aprender a parar de ser chato! Ah, é! Deixa eu tacar ela aqui! Essa é uma madeira de fogo! Corre! Corre, 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 rapaz! Corre, corre, corre! Corre! Agora a gente vai no quarto da minha irmã! A gente pode ver se tem uma saída! Ah, não tem! Tá fechado! Meu Deus do céu! A semana não fez nada! Ai, eu vacilei! Meu Deus do céu! Você vacilou! Cara, eu tenho que passar por trás dele, ó! Ele não vai saber mesmo? Não! É bom! Vamos ver! Vamos ver! Ele vai ver a hora que a gente vai passando ali! Ele tá olhando de frente! Ah, verdade! Mas a gente vira ele com essa parada aqui que eu tenho, ó! Vira pra eu ver! Bora! Corre! Não, não, não! Agora ela volta só minha mãe! Volta só minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Tá, mãe, não precisa não! Não, claro que precisa sim! Ela vai contar tudo pro meu pai! Ah! Eles fizeram um clone de mim! Corre! É melhor você correr! Toma, tá aqui! Toma, tá aqui! Ai, meu Deus! Você acabou com meus clones! Toma! Deixa eu acabar com a minha mãe! Bora! Vai, corre! Meu Deus! Foge, foge, foge! Foge, foge! Foge, bebê Hulk! Toma ali! Aí! Agora a gente conseguiu! Abre o portão! Tomara que meu pai não persegue a gente! Vai rápido, vai rápido! Vai, vai, vai! A gente fugiu de casa, cara! Uhul! É, galera! Eles acabaram fugindo de casa esses pás falhinhos! Essa aventura foi demais! Mas olha, não passa de uma historinha que a gente se diverte demais aqui! Eu não falei que você ia rir! Beijo pra vocês e até mais um tchau!